Da letalidade do organismo perfeito até a determinação imparável da maior arma da Skynet. A ficção científica tem algumas das mais aterrorizantes criaturas da cultura pop, mas tem uma que é esquecida por muitos, mas que merece reconhecimento. O androide assassino, direto da zona radioativa de um futuro apocalíptico cyberpunk, Mark 13. Desenvolvido para enfrentar os inimigos de uma guerra em um futuro desolado, Mark 13 é um ícone cult da ficção científica e um filme que, apesar de seus muitos defeitos, tem uma incrível fotografia, uma direção de arte fantástica e uma iluminação sublime em uma viagem psicodélica em um futuro distópico completamente niilista, que combina Dário Argento e o expressionismo alemão com Philippe Kadic, e que além de ser uma interessante viagem, ajudou a salvar os filmes independentes do Reino Unido e perdeu uma batalha judicial contra o Juiz Dreddy. É, o filme de hoje com certeza tem várias camadas a serem desembrulhadas, mas é uma obra que eu acho fascinante e que merece ser relembrada em todo o seu primor de cores e estética. Hoje vamos conhecer a história de Hardior, o destruidor do futuro. Hardior é considerado um filme cult da ficção científica e que não é muito lembrado, mas parece que é bem querido entre os nossos apoiadores, já que ele ganhou a votação para o tema dos apoiadores desse mês aqui no canal. E se você também quer ajudar a decidir alguns temas no futuro, e até participar de algumas lives com a gente, você também pode fazer parte do clube de membros, sendo parte fundamental da nossa tripulação, na nossa missão de levar entretenimento para todas as galáxias. Hardior possui um conceito bem simples para sua história. A trama se passa em um futuro não tão distante, onde a humanidade já passou do ponto de colapso. Um futuro cyberpunk dominado pela destruição e pelo lixo, e onde parte do mundo se tornou uma zona radioativa. E é nessa área radioativa que muitos tentam encontrar objetos para revender. É nela que um nômade encontra as peças de um androide e o vende para Moe, um soldado que está voltando de combate e quer as peças como presente para sua namorada Jill. O problema é que as peças que Moe deu de presente de Natal para sua namorada são parte de um androide Mark 13, desenvolvido para a guerra e para exterminar todos os seus inimigos. Programado para se reativar em qualquer situação, se reconstruir e voltar a exterminar. A partir daí, o filme se torna uma luta pela sobrevivência de Jill, presa em seu apartamento com uma das máquinas mais mortais do mundo. A protagonista, que até o momento era reclusa, agora está exposta à máquina e também aos perigos inerentes dessa sociedade. Hardware tem um estilo que a gente pode chamar de um cyberpunk diálogo, altamente inspirado em Dara Argento. Inspirado no cineasta italiano e principalmente em Suspiria, Richard Stanley tentou entregar um filme que não está preso unicamente em seu roteiro. Na verdade, em termos de roteiro e personagens, Hardware deixa muito a desejar, mas o seu compromisso com a estética e com uma viagem muito mais visceral e sentimental do que lógica, torna esse um filme que é fascinante para quem é fã de filmes que apostam muito nesse estilo, mesmo que ele peque um pouco na substância. Esse é um filme que está intimamente ligado com as experiências que o diretor teve durante a sua vida, experiências até brutais que ele tenta repassar na sua obra através de uma viagem bem psicodélica. Após sair da África do Sul, onde estudou o cinema, Richard Stanley decidiu documentar a guerra soviética afegã, quando acompanhou uma facção guerrilheira do Afeganistão, onde testemunhou destruição e morte durante combate. Para Fangoria, em 1990, ele conta que quase foi atingido por uma bomba, que acabou ferindo seu companheiro de gravação. Ele teve que carregar esse companheiro nas costas até encontrar um hospital da Cruz Vermelha. Assim que ele chegou, ele recebeu um telegrama falando que Hardware tinha recebido o sinal verde para ser produzido. E mesmo que essa seja uma história possivelmente dramatizada por Stanley na época, o diretor realmente viu guerra e combate de perto. E essa experiência durante seus documentários é uma das principais forças por trás de Hardware, mas não a única. O roteiro de Hardware foi fortemente inspirado em Silent Green, de 1975, e também o livro que o filme adaptou, Make Room, Make Room, de Harry Harrison. Ele também empresta muito de herança nuclear de 1977. A obra não nasceu como um filme para cinema. Na verdade, em 1985, o diretor produziu o curta Incidents in Expanding Universe, que é exatamente a mesma história, mas sem o robô assassino. A ideia de colocar uma máquina genocida veio após ele tentar vender a história para estúdios por anos, mas ninguém aceitar. Com isso, ele decidiu transformar a comédia asta do seu curta em um filme de terror brutal e tecnológico. No entanto, ao adicionar o androide assassino, a produção acabou entrando em uma batalha judicial com a casa do maior juiz da ficção científica. Em 1981, foi publicado na Judge Dredd Annual a história Choque, sobre um soldado que, ao voltar para Mega City 1, compra para sua namorada peças de um droide de guerra encontradas na Terra Maldita. Peças que acabam se reconstruindo, e o robô deve seguir a sua programação e atacar tudo que está vivo. Com isso, é fácil ver o quanto as histórias são similares, incluindo cenas bem específicas. Mas Stanley disse que a semelhança foi completamente acidental, o que não impediu a Fritway Group, dona da 2000AD na época, de processar a produção e exigir que versões lançadas depois de 1990 exibissem uma mensagem creditando a publicadora e os criadores da Choque. Particularmente, eu acredito que as semelhanças são muito próximas para serem meras coincidências. Mas felizmente, o filme vai muito além de simplesmente adaptar a história da 2000AD. Com o roteiro aprovado, a produção da britânica Palace Pictures recebeu a ajuda da norte-americana Miramax. O interesse era óbvio. Todo mundo queria fazer sucesso com filmes de baixo orçamento. Como o próprio diretor disse, eles queriam o sucesso de Alien pagando apenas R$ 1,99. No entanto, não é pelo roteiro em si que esse filme se destaca de outras histórias de robôs assassinos, mas sim pela sua estética e ambientação, que se destacam pela alta qualidade técnica e pela brutalidade. Hardware é um dos filmes mais interessantes visualmente dos anos 90. É um filme com uma grande maestria de fotografia, que é um mérito da direção de Stanley e também do cinematógrafo Stephen Kiever. Muitas das cenas do filme são uma verdadeira aula no uso de iluminação para criar cenas memoráveis. O mesmo conceito de cada frame uma pintura de Kubrick, mas apostando na cor para uma versão mais cyberpunk da arte da fotografia no cinema. A arte de Hardware é bastante derivada do cinema sobrenatural italiano, principalmente de Argento. No entanto, ele também faz muita referência ao giallo, tanto tematicamente como a protagonista feminina atormentada por diferentes algozes, quanto em claras referências visuais. O filme transporta tropos e o estilo desse gênero de mistério e crimes com o terror sobrenatural dos anos 80 para a ficção científica. Hardware também tem um grande paralelo com o visual do expressionismo alemão do começo do século XX, que também lidava com diferentes criaturas, algumas com certa semelhança com o antagonista do filme. Mas isso vai muito além da sua estética, estando também na sua principal temática e ambientação, que podem ser descritas como um belo pesadelo, preso em um purgatório de cores com uma máquina assassina. Essa é justamente a principal intenção do filme, causar uma reação direta, emocional e visceral, quase que diretamente oposto ao apego lógico e narrativo de outros filmes. Como o diretor disse a Fangoria, eu quero que essa seja uma experiência psicodélica genuína. Espero que o resultado seja como a pior brisa errada possível. E honestamente, esse objetivo Stanley atingiu em cheio. Outra parte que chama bastante atenção é a construção desse mundo pós-apocalíptico, que pega um pouco de Robocop para construir todo o contexto desse futuro através de pequenas dicas sobre o que acontece fora do apartamento, com pessoas vivendo amontoadas em meio ao entulho, rios virando ruas altamente poluídas, a comida é praticamente toda sintética e quase todo mundo está sob o efeito de drogas. Lidando com temas similares a Silent Green, a superpopulação é um problema e o governo tenta forçar o controle de natalidade. Nesse ponto, ele vai além do que Silent Green foi e propõe questões interessantes, como, por exemplo, seria a solução do governo mais prejudicial do que o problema? Essa é a sua população, o controle da nossa final solução. Esse é um mundo que vive em guerra constante, e o fascismo se ergue novamente em meio à apatia da população, que apenas muda de canal para não precisar pensar nesses problemas. De acordo com a produção, essa é uma crítica direta à aceitação passiva do totalitarismo, e vale mencionar que muitas dessas informações sobre esse mundo são entregues por Angry Bob, o radialista dessa terra desolada, que é interpretado por ninguém menos do que o selvagem Iggy Pop. Esse é um futuro totalmente sem esperança, que não só sofre com a decadência social como um todo, mas também com problemas morais que existem hoje em dia, como é o caso do stalker da Jill, um vizinho que a perturba e a espia de forma bem invasiva e abusiva. Esse é um futuro niilista que espelha muitos dos defeitos da nossa sociedade aqui no passado, mas apresenta um mundo que foi levado à beira da destruição, desesperado para sobreviver, mesmo que haja forças maiores tentando impedir que isso aconteça. E se esse não parece ser um futuro assustador o suficiente, ainda temos o antagonista Mark XIII. E eu esperei até a metade desse vídeo para falar sobre ele, porque é a mesma coisa que o filme faz, esperando até a metade para mostrar o robô, mas apesar dessa demora, ele é claramente a parte mais importante e mais icônica da obra. Evocando um andamento similar a Alien e outros filmes dos anos 70, Hardware passa quase 50% do seu tempo construindo o seu universo e aumentando a antecipação da inevitável matança que vai começar. O Mark XIII é parte da série de androides Baal. Ele é uma criatura muito interessante da ficção científica, inspirado principalmente no robô assassino de Saturno 3, e claro, com muitos toques de T-800. No entanto, ele tem diferenças o suficiente para se destacar, não só físicas, como também na sua personalidade. Ou software, no caso. Após ser reconstruído como uma obra de arte, o crânio do Mark XIII é reativado e, de acordo com a sua programação, começa a se reconstruir utilizando tudo que está ao seu redor. O que, de um ponto de vista técnico, é uma solução genial. Sem a ajuda de Stan Winston e com 20% do orçamento de Exterminador do Futuro, Hardware nunca alcançaria a perfeição cromada de um T-800. Sendo assim, a decisão foi fazer o robô reconstruído por entulho, buscando ficar o mais próximo possível da sua forma original, mas ainda assim limitado pelos materiais que ele encontra. Com isso, o efeito prático do Mark XIII, que na maioria das vezes é bom, também tem a justificativa de parecer ruim em muitos momentos. Afinal, ele não está em sua forma perfeita. Querendo ou não, ele ainda é um monte de lixo. Mas isso não o torna menos assustador. O robô conta com seis membros principais, mais três membros auxiliares, que podem ser equipados com serras furadeiras e o que mais ele encontrar pelo caminho. Além da sua força e da durabilidade, o Mark XIII também tem uma arma aterrorizante. Uma toxina que pode ser administrada por agulhas em diferentes partes do seu corpo. Além de letal, a toxina faz com que a vítima goste da experiência, causando confusão, medo e euforia durante os seus momentos finais. A toxina em si é a sintetização da atmosfera do filme. A morte é o único alívio para o pesadelo que é enfrentar um Mark XIII, tal como também é um alívio para quem vive nesse mundo. E o filme mostra isso de forma bem clara, já que os únicos momentos em que os personagens demonstram felicidade é quando estão sob efeito da toxina. Como eu disse, o filme tenta ao máximo possível deixar bem explícito que esse é um mundo onde não existe esperança. Os androides da série Mark XIII foram desenvolvidos para a guerra na zona radioativa, capaz de se recarregar a partir de qualquer fonte de energia, incluindo solar. O androide é praticamente imparável, capaz de sobreviver a explosões, tiros e a dano físico. Mas felizmente, ele tem o seu tendão de Aquiles. Como nesse futuro árido quase nunca chove, o Mark XIII não foi desenvolvido com isolamento interno feito para suportar grandes quantidades de água. O que é exatamente o que acontece durante o clímax do filme. É justamente por isso que o modelo não era fabricado em larga escala, já que esse era um problema que precisava ser resolvido. Parte interessante do androide também está no seu software e uma possível capacidade de pensar. Enquanto é impossível negociar com ele, afinal, tudo o que ele quer é fazer o que ele foi programado para fazer. Ele demonstra sentimentos básicos, como surpresa, como acontece quando ele encontra com uma criatura similar a ele fisicamente. E diferente de muitas outras máquinas assassinas, o Mark XIII também demonstra instinto de sobrevivência e de autopreservação. Ele também é capaz de controlar equipamentos eletrônicos e apesar da força, ele costuma realizar emboscadas para pegar suas presas, sempre com muita violência. Uma das ideias conceituais mais interessantes do robô está na sua visão, sempre focando no calor. Mas o calor nesse filme é representado propositalmente como uma luz, que é uma subversão de um dos principais tropos do cinema. A luz representa a salvação, e a famosa luz no fim do túnel representa a esperança. No caso de Hardware, o único personagem que procura a luz constantemente é o Mark XIII, perseguindo constantemente uma esperança que é colocada em seu software, o chamado superior da máquina criada pelo seu programador. Isso, junto com a pintura da bandeira dos Estados Unidos no crânio da máquina assassina, são subversões bem interessantes de diferentes símbolos do cinema e da cultura pop que foram bem exaltadas principalmente nos anos 80. É um conceito que carrega uma mensagem sutil o suficiente para não atrapalhar o filme, mas que também é marcante. O final do filme volta a deixar claro o tema de falta de esperança, porque quando o pesadelo psicodélico de Jill finalmente acaba, a primeira coisa que ouvimos quando um novo dia começa são as notícias vindas do maravilhoso Angry Bob. Esse mundo que já era bastante sombrio, agora terá a produção em massa dos Mark XIII, possivelmente condenando muita gente ao mesmo terror que aconteceu durante a noite de Natal no apartamento principal do filme, já que agora sabemos que o Mark XIII não diferencia o inimigo do aliado, e busca apenas a destruição completa do que ele foi programado para caçar, ideia que propositalmente remete a obras do Philip Kadic, como o Segunda Variedade, que foi citada como inspiração direta para o roteiro. Ardur é uma obra-prima e incrível da ficção científica? Não, longe disso até. É um filme divisivo e que tem tantos erros quanto acertos. No entanto, eu acho que ele oferece uma experiência quase única tanto no terror quanto na ficção científica, uma experiência que eu particularmente recomendo para qualquer fã desses gêneros pelo menos uma vez. Uma viagem de cores e estilo, hardware é uma combinação que só poderia acontecer nos anos 90, trazendo a influência do terror italiano dos anos 80, o sentimento punk que existe desde a década de 70 em Hollywood, e também boa parte da atmosfera grunge da década que ele foi feito. E apesar dele ter sido inspirado em várias histórias que lidam com assuntos similares, o fato do filme mostrar inocentes pegos no fogo cruzado de drones programados para matarem uma guerra é quase profético considerando as duas últimas décadas. Também acho que vale mencionar que hardware está na vanguarda de um movimento estético que homenageia os anos 80 e que recentemente vem ganhando muita força. Maligno de James Wan, que é uma grande homenagem a Argento, a filmografia de Pano Cosmatos, que são filmes muito mais focados em uma experiência visceral do que na parte narrativa, e obras como Upgrade fazem parte dessa onda com uma estética bem mais definida. Nenhum desses filmes foi inspirado por hardware, mas o filme de 1990 com certeza estava à frente do seu tempo, tendo aplicado ideias que foram exploradas quase 30 anos depois. Por aqui é comum falarmos de filmes que mereciam sequências, mas que não tiveram a atenção devida na época. Curiosamente, hardware está no caminho oposto, é literalmente um filme que sofreu com o sucesso. A Palace quis replicar o sucesso financeiro que ela teve com Evil Dead nos anos 80, e ela até que conseguiu, tanto que hardware se pagou antes mesmo de ir para o cinema, só com os pré-acordos de distribuição. Nos Estados Unidos, ele conseguiu arrecadar 5 vezes o seu orçamento, e isso iniciou uma batalha entre a Palace e a Miramax para saber quem tinha os direitos e quem iria produzir o segundo filme. Batalha que durou tanto tempo que ele só ganhou uma versão em DVD em 2009, e até hoje eles brigam para saber quem tem o direito sobre o filme. É por isso que ele não existe em nenhum streaming. Um roteiro completo da sequência chegou a ser escrito, chamado Hardware 2 Ground Zero. É bem fácil encontrar ele na internet, e ele mostra que os Mark 13, agora produzidos em massa, estavam sendo usados como patrulha na fronteira entre os Estados Unidos e o México, matando qualquer imigrante. De novo, levemente profético. Gil agora seria parte de um grupo anti-tecnologia, que acaba se tornando uma guerrilheira contra o exército de Mark 13, que avança na zona radioativa. O filme provavelmente teria um orçamento muito maior, e com o roteiro, ele seria bem próximo da Guerra do Futuro do Exterminador do Futuro, que nunca vimos. Mas infelizmente, a ganância matou o projeto. Durante os anos 70, a Hummer Filmes perdeu boa parte da sua popularidade, e praticamente acabou. Com isso, os filmes independentes de terror do Reino Unido pararam de ser produzidos. Foi apenas em 1987, com o Hellraiser, que a cena indie de filmes britânicos voltou a aquecer. E foi com o Hardware que ela se consolidou novamente, mostrando que era possível repetir o sucesso dos anos anteriores. Era possível conseguir um Alien por 1,99. Com isso, o nada simpático androide peçonhento, teve a sua parte em ajudar a salvar o cinema independente do Reino Unido. Como eu disse, é um filme bem divisivo, e com certeza eu não estou aqui para convencer ninguém de que é uma obra-prima esquecida. Para muitos, ele é apenas uma cópia de Exterminador do Futuro, com Iggy Pop e Leme Killmister no elenco. Já para outros, ele pode ser visto como uma viagem psicodélica por um dos futuros cyberpunks mais sombrios do cinema, e um esforço de tentar transmitir uma viagem visual de cores e estilo, sem deixar de lado subtextos bem interessantes para a época. Esquecível para alguns, marcante para outros. Mas no fim das contas, é uma experiência que eu não posso deixar de recomendar para os fãs do cinema e principalmente da ficção científica. E eu espero que você tenha gostado dessa viagem psicodélica cheia de cores, e a gente se vê em outras galáxias.